Olá pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um comunicado aqui no canal. E o assunto dessa vez será sobre as novas atualizações a respeito da postagem de vídeo, do cronograma e também sobre o retorno do jogo CTR de PS1, na qual eu irei refazer, certo? Primeiro vamos falar sobre o recomeço da série do Crash Team Racing do PS1 aqui no canal, o porquê que eu optei por tomar essa decisão e como será o formato de produção. Bem, como todos já sabem, o jogo de corrida já foi produzido para quem acompanha o canal desde o início ou quem se previsou na barra de playlist daqui, mas eu optei por refazer pelo fato de estar fora dos padrões de sincronização do jogo alguma vez que o CTR foi criado depois da trilogia e em função disso, eu irei excluir todos os 64 vídeos que eu produzi do CTR e em breve irei refazer, sendo assim produzido junto com o Spyro 10 e The Dragon e um outro jogo que estiver cotado ainda para entrar nessa lista, mas eu ainda estou em dúvida qual jogo é, se é Crash do GBA, The Rage Adventure, Super Mario ou qualquer outro jogo aí, beleza minha gente? Vale salientar que eu costumo começar e terminar 3 jogos que eu esteja produzindo de uma só vez, beleza minha gente? E bem, sobre o formato, a expectativa é que haja 16 ou 17 episódios do CTR no recomeço. Vai ser feito com comentários e explicações resumidas, visto que eu explico as coisas conforme o meu entendimento com o que se passa no jogo, ou seja, através da dedução e da nossa convicção. Inclusive, ressaltam a vocês que quem me recomendou esse modelo foi o Crash Bandicoot Mil Grau e como anteriormente a produtividade no meu canal não estava em ascensão como hoje eu postava vídeos com corridas separadas e bem curtinhas, isso não era muito convincente por isso, surgiu a ideia de fazer essa mudança, a oportunidade estenderá o tapete para outra modificação que será feita aqui no canal. Depois de ter explicado sobre o retorno do jogo CTR aqui no canal eu vou abordar agora uma mudança em relação ao cronograma de postagem de vídeos. O link eu não vou mostrar para vocês porque eu ainda não atualizei mas vale salientar que no link esse cronograma está registrado que a postagem de vídeos está marcada para os dias de terça, quinta e domingo na qual usualmente não existia um horário fixo de postagem mais frequentemente havia vídeos durante as dez e meia, doze e meia ou cinco e meia mas às vezes eu poderia mudar o horário dos mesmos, vendas emergentes. E como nesse período de pandemia está sendo muito difícil criar essa expectativa sendo que a qualquer momento qualquer informação pode ser pegada por breza e foi o meu caso, não estou podendo fazer tantos planejamentos aqui no canal. O que aconteceu foi que o que me motivou a fazer essa mudança na verdade foi que eu vou ter que retornar a rotina de estudante para quem comprar um canal desde o começo no comecinho sabe que eu sou um estudante, mas eu não vou divulgar para vocês como é que vai ser o retorno das aulas até porque isso daí é uma informação que influencia muito na minha vivacidade, beleza mãe? e embora de vez em quando eu tenha estudado durante o seu quarentena e o seu próprio tempo de fato mas por causa desse retorno vou precisar fazer essas mudanças em relação ao cronograma que vocês verão no próximo parágrafo bem, como vocês sabem, as modificações vão estar valendo a partir do dia 21 de setembro ou segunda-feira e os únicos dias que irão haver postagem de vídeo, poderá haver no caso, será no final de semana podendo ser sábado ou domingo sendo que, se houver postagem em um desses dois dias, obedecerá os seguintes horários fixos porque isso daí vai estar dependendo também de pedidos de edição também, beleza mãe gente? como vocês estão vendo aí no cronograma, é sábado se tiver vídeo um sábado será de 4 e meia ou 7 e meia pode ser 1 nesses dois horários também, beleza mãe gente? mas, eu vou seguir o cronograma junto aos horários fixos, beleza mãe gente? esse turno no domingo vai ser 1 de 10 e meia ou de 6 e meia vocês viram que 10 e meia e 12 e meia eu postava na terça-feira, quinta-feira e no domingo todo mundo vai se permanecer ao momento já que eu tenho bastante vídeo pra seguir, beleza mãe gente? bem pessoal, espero que vocês tenham entendido aí o cronograma vale se alimentar que a partir do dia 21 de setembro ele já vai estar valendo e obrigado aí pessoal, boa semana a todos e Deus abençoe vocês! tchau tchau tchau